E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como você pode gerar números aleatórios no Excel e trabalhar com o CoreDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom galera, agora você vai ter que ativar a aba desenvolvedor do seu Excel. Como é que a gente ativa isso? Você vai aqui no menu arquivo, vamos aqui na barra opções e aqui você vai clicar em personalizar a faixa de opções. E aqui você vai ter a desmarcada desenvolvedor, vai ficar dessa forma aqui, nas guias principais. Então você vai clicar em ativar, deixa marcado ela e dá um ok. Ele vai abrir aqui nessa aba aqui, desenvolvedor. E o que foi que eu fiz aqui? Aqui eu digitei em cada célula dessa aqui, A, digitei o B, no B, o I, N, G, O, beleza? Então digitei isso aqui, isso aqui vai só servir como base para a gente trabalhar depois. E o que é que eu costumo fazer aqui? Eu vou fazer em números aleatórios de 1 a 75 da célula A2 para a célula E6. Como é que a gente faz isso aqui agora? Na aba desenvolvedor, você vai clicar em Visual Basic. Ele vai abrir essa janelinha aqui. Você vai dar dois cliques em cima do nome planilha 1. Se você quer renomear a sua planilha, vai aparecer o nome que você renomeou. Vou dar dois cliques aqui. E nessa parte eu vou estar deixando esse código aqui para vocês, para você copiar ele na descrição e nos comentários fixados. Beleza? Então vou colar aqui dentro. Então direito, colar. E agora o que é que eu quero fazer? Aqui, suponha que os números estão no intervalo B2 e F15. Só que eu vim aqui na minha pasta, olha só, ele cria uma abinha aqui diferente do Excel. Então vou clicar aqui na aba Excel e aqui eu quero gerar do A2, que comece no 2. Então vamos aqui. Aqui eu vou colocar a letra A, maiúsculo mesmo. E aqui eu quero que termine na letra E6. Aqui eu quero dizer que comece no 1 e aqui que termine em 75. São 75 números que eu quero gerar aleatoriamente. E aqui é a parte que ele começa, ou seja, vai ser aqui, vou digitar a letra A2 e aqui E6. Beleza? E aqui eu posso fechar esse X e nessa abinha aqui eu posso fechar também. Agora vamos criar um botão para criar essa célula, esses números aleatórios. Como é que a gente cria um botão aqui? Na aba desenvolvedor aqui no Excel, você vai clicar nessa pastinha aqui que é uma caixa de ferramentas. Tem o botão inserir. Você vai clicar na setinha e vamos escolher aqui esse primeiro opção aqui, botão controle de formulário. Quando eu clico nele, o mouse vai virar uma cruzinha. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar, segurar o clique e arrastar para criar um botão aqui. Nessa parte, eu vou clicar aqui, planilha 1, que ele vai selecionar o que a gente quer que ele faça nesse botão. Então deixa marcado aqui e clica em OK. Pronto. Aqui eu posso renomear esse nome aqui. Eu posso dar um clique aqui e renomear. Beleza? E vou clicar fora. Quando eu clicar fora, ele já ativa o botão para mim. E o que é que eu fiz aqui? Eu quero que gere do B2 até a letra E6, de 1 a 75. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Gerar números. E olha só. Ele gerou essa quantidade de números. Só que minha cartela é apenas 5 linhas. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? O que é que eu vou fazer com essas outras aqui? Eu vou selecionar aqui da última. Levo até aqui. E vou deletar. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda está sobrando 1. Então eu vou selecionar aqui e deletar. Nessa parte, agora eu vou selecionar a primeira célula e arrastar até aqui. Beleza? E aqui eu vou formatar. Vou clicar em página inicial. Vou formatar aqui no tamanho 22. Vou colocar aqui no centro. Colocar em negrito. E na cartela bingo, no N, a gente pula duas casas. Na do meio aqui, a gente coloca uma cor preta. Ou uma cor diferente. Por quê? Porque só servem esses números. E eu posso formatar isso aqui. Eu vou selecionar aqui da letra B. Arrastar até o 60. Vou aqui nessa opção. Borda inferior. E eu posso colocar uma dessas opções aqui. Eu vou clicar aqui. Vou criar todas as bordas. Ele vai criar essa caixinha aqui para mim. Beleza? Eu posso selecionar essa letra B e colocar a cor que eu quiser também. Vou colocar aqui a cor branca. Que é a letra aqui. A letra A. Vou colocar a cor branca. Selecionar todos os nomes aqui. Pronto. Fica mais visível também. Beleza? Nessa parte aqui, eu vou selecionar também elas. E aqui... Vou clicar nesse balde de tinta. Eu vou colocar na cor branca. Somente essa aqui da letra N. Eu vou colocar na cor preta. Beleza? E o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar todo ele. O botão direito do mouse. Copiar. Copiamos essa célula. Vou aqui no CorelDRAW. Criei um documento aqui. Tá? Uma folha 4. O botão direito do mouse. Colar. Ele vai colar isso aqui pra mim. Eu posso colocar ele aqui. E temos essa cartelinha. A primeira cartela. Vamos voltar no Excel. E agora eu vou clicar novamente em gerar números. Ele vai gerar outra planilha pra mim. Tá selecionada essa parte aqui. Esses números de baixo você não precisa se preocupar. Então vou copiar somente isso aqui. Já tá selecionado. Vou copiar. Vamos voltar no Corel. Botão direito do mouse. Colar. E eu já gerei outra cartelinha. Olha só. Com números aleatórios. Sem repetir. Um e um. Beleza? Volto no Excel. Vamos gerar número novamente. Ele já selecionou aqui tudo de novo. Copiar. CorelDRAW. Colar. E vou só diagramando aqui. Essas cartelas. Beleza? Vou fazer aqui. Vou. O Speed Art. E aí já eu volto com vocês. Pronto galera. Eu já gramei aqui. Essas cartelas. Combinam a folha 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu poderia colocar 10 cartelinhas aqui em uma página 4. Era só diminuir o tamanho e colocar na espessura que eu quisesse. Beleza? Bom. Temos aqui. Como você pode ver. Não tem nenhum número repetido. Beleza? E. É isso galera. Espero aí que você tenha gostado. Curta o vídeo. Comente. Inscreva no nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu?